Ei, Fernando Pizadinho! Salve, salve! Valeu, meu parceiro, você é malhada! Tamo junto, meu rei! Ô, ô! Ô, Rosão! Ô, senhor! Você vai deixar a porta aberta pra o nosso encontro Na meia-noite eu tô aí, pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Mas você sabe ficar disfarçando E o seu marido não vota Eu sei, você tá pra carente Pois já me encalou Mas a verdade foi quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Me sentir saudade Me sentir carente Vou lembrar da gente E chama que eu vou E no salto da sala Na rede de ramada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Tamo junto, meu velho Valeu, meu parceiro Sem malhada Prazer imenso, meu rei E no salto da sala E no salto da sala Obrigado.